A gente tem algumas perguntas aqui, que a galera mandou. A Lu tá mandando aqui pra gente no grupo. Deixa eu abrir aqui. Ai, que legal aqui. Pra Adriana, a Isabela perguntou. Mãe da Maju, dá um conselho pras mães e familiares que também convivem com essa síndrome. Ai, o meu conselho? Não desistam dos seus filhos. O meu conselho é que você possa mostrar um leque de oportunidades, sabe? E possibilidades. Nós pais, a gente sabe aquilo que o nosso filho é bom, né? E através desses sinais, a gente consegue correr atrás daquilo que é ideal, né? Porque cada ser é único, né? Então, através dessas dicas, desses sinais que esse indivíduo tá dando, é através desses sinais que você vai conseguir correr atrás daquilo que é melhor pros seus filhos, sabe? E não permitir que esse não te paralise, né? Porque muitas vezes a gente permite que esse não nos paralise e não permita que esse não te paralise. Porque foram esses nãos que me deu todo o gás pra eu correr atrás dos sonhos da Maju, sabe? Mesmo sem dinheiro. Mesmo dividindo uma armita com a minha filha, pegando horas e horas de ônibus, pegando dinheiro emprestado. Porque essa luta, nossa, foi uma luta que começou muito dura, sabe? Não tinha dinheiro, devia SPC Serasa. E nenhum problema, sabe? Só começa. Não importa de onde você vai começar. A gente começou com um celular horrível, sabe? Sem qualidade nenhuma. E teve uma agência que teve um olhar legal, sabe? Falou, caramba, eles têm potencial. E é isso, só começa. Independente de onde você está, do que você tem, sabe? Pra começar. Foi o que eu fiz com ela, sabe? Não tinha looks pra ficar fazendo transições. Repetia. Pegava minhas roupas, botava nela. Pegava a roupa das irmãs. Roupas que às vezes nem faziam muito sentido. Mas fazia sentido pra essa trajetória, pra gente chegar onde a gente chegou, sabe? E é isso, a minha dica é essa. Só começa. Que legal. E pros professores, Adriana? O que você falaria pros professores ou pras escolas que vocês tiveram tanta dificuldade, assim, né? Porque eu acho que a gente tem... Aqui no DiaCast a gente tem uma audiência muito legal, assim, de professores. E eu acho que tem... Com certeza tem uma vivência legal pra gente poder dividir com eles. Legal. Ah, eu tenho, sim. Você sabe que a escola foi uma das maiores dores da gente, sabe? Foi dor porque eu acredito muito que a escola, ela deveria ser o primeiro espaço a aceitar os nossos filhos. E quando você encontra rejeição dentro desse espaço, que era o espaço que era pra receber e inserir as pessoas, né? As diferenças, foi o espaço. A socialização, né? É. Foi o espaço que a gente teve a recusa. É justamente sobre isso que é a Maju conviver com as pessoas, né? Não adianta deixar ela dentro de casa, né? Pois é. Então, a escola tem que poder receber pra ela conseguir socializar. É isso. E era isso que acontecia, sabe? A pandemia, a Maju vivia a pandemia antes de existir uma pandemia por falta de acesso. Porque a gente não tinha grana. Então, não tinha grana pra pagar um mediador, não tinha grana pra pagar uma fona, não tinha grana. Não tinha grana. E aí, eu como mãe, o que eu fazia era me colocar à disposição pra estar ali com ela, sabe? Eu falava pras escolas, olha, eu estou disposta a estar aqui com a minha filha pra ajudar no que for necessário, sabe? Eu só quero que ela se sinta parte da sociedade. Então, o meu conselho pras escolas, a gente sabe que a gente vive num sistema muito trapassado, né? Arcaico pra caramba. E, sinceramente, assim, eu não me enquadro dentro desse sistema também, né? Porque eu sou uma pessoa que eu repeti muito. Então, justamente porque o sistema é um sistema quadradinho, eu acho que o sistema ele tem que mudar, se adequar de acordo com a necessidade de cada indivíduo, né? Porque nem sempre eu vou aprender matemática e eu vou exercer a matemática, física, química. Então, o meu conselho é que a gente possa flexibilizar esse ensino, sabe? De uma forma geral. Pra que as pessoas possam se sentir parte. Porque é muito ruim quando você tá dentro desse sistema e você se sente burra. Sim. Eu, muitas vezes, me sentia burra dentro desse sistema. Eu, igualmente. A gente sempre fala aqui no podcast que eu tinha muita dificuldade também na escola, justamente por isso. E fora do Brasil, né? Nem todos os países, mas vários países têm essa coisa do ensino ser modular de acordo com a tua vontade, com a tua vocação, né? Isso, é isso. Eu acho que é isso, né? A gente não consegue descobrir de imediato, né? Você sabe que eu ressignifiquei a minha vida aos 47 anos quando a Maju começou a mostrar pra mim também que era possível, sabe? Eu amar aquilo que eu faço e hoje eu sou uma outra pessoa por conta dela também. Como foi pra você o dia que você ficou sabendo que a Maju teria síndrome de Down? Você ficou sabendo antes do nascimento? Não, só no dia que ela nasceu. Ah, o meu mundo se abriu porque eu não sabia o que eu ia enfrentar diante de uma sociedade, né? E o histórico que a gente tem não era nada positivo, né? Não era positivo e o meu grande medo era esse. Como a sociedade ia reagir, né? Em receber a minha filha. Eu acho que uma das minhas maiores preocupações eram essas. E era, assim, a convivência com a Maju em si foi a melhor possível. Cada dia mais eu cresci como pessoa. Porque é tão bom conviver com pessoas diferentes. Você aprende tanto. E com ela foi isso, sabe? A gente aprende a cada dia, a gente cresce a cada dia. E a Maju, ela quando nasceu, ela me mostrou um leque de possibilidades como ser humano, né? A Maju. A Maju. A Maju. A Maju. A Maju. Obrigado.